As compras pela internet caíram no gosto do brasileiro, viraram um hábito. A Célia já comprou de tudo, móveis, roupas, calçados. Tempo, disponibilidade de você ir até loja, não ter o cansaço da demora. Pesquisa encomendada por uma plataforma de pagamentos, ouviu 22 mil consumidores em 11 países. No Brasil, foram 2 mil pessoas. Cerca de 90% dos brasileiros entrevistados já compram online. Gastam, em média, R$ 503 por mês. Além disso, metade da população faz compras em sites internacionais. O papel das compras internacionais é extremamente importante, porque traz uma concorrência adicional ao portfólio e aos lojistas que o usuário tem disponível no mercado brasileiro. No Brasil, comprar pela internet significa quase sempre comprar pelo smartphone. 76% dos consumidores pesquisados usam dispositivos móveis para fazer compras ou pagamentos online. Jonathan, conta que só faz compras dessa forma. Hoje em dia é celular, tipo celular para tudo, para acordar, para dormir, para tudo, para comprar, tudo. O tempo médio que o usuário brasileiro passa por dia no celular é muito maior que a média. O Brasil está no topo desse ranking com 5 horas de média por dia. Considerando que o celular é o primeiro ou o único acesso para a maioria da população à internet, consequentemente, os números de compra online estariam acima da média global. Mas boa parte dos consumidores ainda tem receio de qualquer tipo de compra pela internet. Eu prefiro ir ao vivo e a cores, eu sou da moda antiga ainda. Mas já é rotina, né? Na vida do brasileiro, do mundo, né? Eu acho que eu vou chegar lá ainda. Eu já tive um problema de meu cartão ser clonado. E até hoje eu não... ninguém me explicou por quê, mas eu senti assim... a possibilidade de ter sido, sei lá, por compra no celular. Em termos gerais, os cuidados que o consumidor tem que ter em compras online é verificar se trata do site oficial da loja ou do aplicativo oficial que aquela loja disponibiliza, verificar a reputação da loja na internet, então verificando que se trata de um site seguro. O site oficial da loja, ele pode fazer a sua compra tomando esses cuidados e as chances de ser alvo de algum tipo de fraude diminuem bastante. E aí E aí E aí E